Jovem Pan O melhor da dance music mundial Na balada Na balada Jovem Pan Ok, welcome Seja muito bem-vindo aqui a Pan, a melhor do Brasil Mais uma edição do Na Balada Pra galera curtir, dançar em qualquer lugar do país ou do mundo E claro que a gente quer a sua interatividade No arroba Jovem Pan Arroba Rádio Jovem Pan Arroba Vestel e JP E também arroba DJ Pazinho Estamos juntos em mais uma edição no ar Som dos Clubs, aqui na balada Jovem Pan Trazendo o melhor da música eletrônica Tudo o que rola no mundo E também os grandes clássicos Alguns flashbacks pra galera curtir a noite O mundo vive a noite Galera dirigindo aí nos carros, ouvindo a Pan Obrigado pela sintonia E abrindo com o americano Elpy Job Num remix Ele que tem uma formação de piano jazz muito bacana Junto com ela também americana cantora Diretora, roteirista Atriz, um talento incrível Falo de Taylor Swift Você já reconheceu a harmonia aí de Girl Summer no ar Na balada Jovem Pan Fico dream high In the quiet of the night You know that I caught it Bad guy for a shiny toy With a price You know that I bought it Can the days flow I've opened up I'm always waiting for you To be waiting below Devils roll the dice Angels roll the ice It doesn't kill me And if you want you more And it's new The shape of your body is new The feeling I've got it is Ooh, ooh, ooh Cool Summer It's cool That's when I'm telling no rules It's breakable heaven But ooh, ooh, ooh Cool Summer Yeah 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 That's when I'm telling no rules It's breakable heaven But ooh, ooh Cool Summer Yeah 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Você está ouvindo E aí 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 Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Música Você está ouvindo o Jovem Pan Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, darling, it's been a while And nothing's changed And nothing's changed We're down the lane The same old feelings down the lane And nothing's changed And nothing's changed And I still feel you over my skin Now I need you working, feel it in my blood Nothing's changed And nothing's changed And I still feel you over my skin Now I need you working, feel it in my blood Nothing's changed Will never change Oh, you keep playing on my heart Keep playing on my heartstrings Yeah, you keep playing on my heart Keep playing on my heart Oh, you keep playing on my heart Keep playing on my heartstrings Yeah, you keep playing on my heart Keep playing on my I just want you to stay I just want you to I just want you to Oh, you keep playing on my heart Oh, you keep playing on my heart Na balada Jovem São I'm good, yeah, I'm feeling all right Baby, I'ma have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling all right Cause I'm good, yeah, I'm feeling all right Baby, I'ma have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling all right Don't you know I'm good, yeah, I'm feeling all right So I just let it go, let it go So I just let it go, let it go Oh na 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 No, I don't care no more, can't anymore Oh na 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 So come on, let me know, let me know Put your hands up na 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 Baby, nothing gonna stop us tonight Cause I'm good, yeah, I'm feeling all right Baby, I'ma have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good Yeah, I'm feeling alright Na balada Shopping booth You go out Every night Trying to find a perfect Love You lost a thing In yourself You're falling down in loneliness The world is full of magic Can't you see You've got an angel Trust in me So many times I've been watching you And now I'm fell in love with you I've been watching you And now I'm fell in love with you So many times So many times I've been watching you And now I'm fell in love with you Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música Esse era um ano aí no remix Que é um cara incrível Também David Guetta e Bibi Rex Tudo isso apenas em um bloco Praticamente aí oito, nove tracks fixadas É o Pazinha arrebentando A gente vem depois do break Bem rápido em um minuto Com o último bloco aqui do Na Balada de hoje Sabadão aqui na Pan Um Big Up pro Wallace Almeida Marinho ligado na Pan O Sander Alves, Angélica Lima O Vladimir Filho em Fortaleza O Sandro Comunari O Luan Teodoro em BH É o Brasil inteiro ligado Fique ligado Volta já This is the number one hit music station Hey, it's Taylor Swift What's up y'all This is Justin Timberlake Hey, this is Tate McCray I love this station Jovem Burn O Brasil a noite é uma criança Então continue ligado Ainda tem o último bloco aqui do Na Balada E depois tem Clássicos da Pan Teremos single-offer Vilma League John Secada Britney The Pigs and Shoes E Rayser E muito mais aqui na noite da Pan A número um do Brasil e continua Jovem Pão Na Balada Jovem Pão Tchau. 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 Na balada Jovem Pan. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti